Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar a minha coleção de revistas 4 rodas, ano 62, ano 3, da revista, que começa em janeiro com o número 18, testando 5, fevereiro, revista de março, revista de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, essas areitas são muito lindas, novembro, vamos ver o maquete, edição de dezembro, no salão do automóvel de 62, edição número 29, está aí, minha coleção de revistas, ano 62, valeu, obrigado.